Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre arte, isso mesmo. E nós vamos falar sobre os diferentes tipos de papéis. Você sabia que manusear o papel a gente pode utilizar para fazer diferentes obras de arte? É verdade, desde o origami até a reciclagem de papel. E o mais legal é que para cada tipo de papel diferente, ele é específico de uma árvore. Você sabia disso? Então, para que o papel seja feito, é necessário a utilização das árvores. Porque é dela que se retira uma substância chamada serulose, que serve para a fabricação do papel. E na intenção de poder preservar e cuidar melhor da nossa natureza, é que se pensou em possibilidades da reciclagem. Isso mesmo, o papel ele é reciclado. É por isso que existe aquela importância de separar os lixos para que ele possa ser reutilizado. E o papel ele é uma dessas matérias que vai servir para essa reciclagem. E a minha proposta de hoje é que a gente possa aprender a fazer um papel reciclado em casa. É o papel machê. Vocês já ouviram o tal do papel machê? Não? A cozinha é um papel bastante fácil de ser feito. E que você pode utilizar aquela revistinha velha que a mamãe quer mais e que vai jogar fora. Pode usar a bandeja do ovo. Você também pode usar o jornal. E como é que a gente faz para poder fazer esse papel, professora? Ah, é bastante fácil, tá gente? Vocês vão pegar o papel que vocês vão utilizar. Nesse caso, esse daqui é verdinho, tá? É igual ao que eu tinha utilizado para poder fazer, para mostrar para vocês. E se vocês utilizarem esse tipo de papel, vocês vão precisar depois que ele estiver seco, que você estiver moldado a sua arte, vai precisar passar uma tinta branca para depois poder dar a cor que você quer, tá certo? Então, se você tiver aí um jornal velho ou uma revista, eu aconselho que você utilize esse tipo de papel, certo? Você vai ter que pinificar todo esse papel. Ele é bem duro para a bandeja do ovo, tá gente? Mas depois ela fica bem molinha, parecendo uma massa. E você vai colocar esse papel dentro de um recipiente, certo? Depois que você colocar esse papel dentro de um recipiente, você vai ter que utilizar água. Isso mesmo. Você vai usar água suficiente para cobrir todo esse papel. Coloca toda a água. Você vai deixar esse papel aqui nada mais, nada menos do que por aproximadamente 10 horas. É isso mesmo. Então, quando for fazer o papel, quando iniciar o processo, você vai começar de um dia para o outro. Depois que o seu papel estiver lá no outro dia, ele vai estar bem móvel, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, picotar bem mais esse papel, vai colocar ele em uma peneira e vai amassar bastante para sair todo o excesso da água. Quando sair bastante aquele excesso de água, o que você vai fazer? Você vai usar cola, certo? Essa que eu fiz, tá? Foi meia pantejinha dessa aqui, não foi manteira. E eu usei somente um pouco menos do que a metade da cola branca. Depois que você tirar o excesso da água, você vai colocar a cola na massa, que já vai estar bem molinha, bem sequinha e vai misturar com as suas mãos. Eu vou dar uma dica para vocês, tá, turma? Então, lá no livro, eles não sugerem que a gente use um pouquinho de bicarbonato ou um pouquinho de vinagre. E é importante utilizar isso. Por quê? Porque se você não colocar um pouquinho de vinagre, nem um pouquinho de bicarbonato, você vai escolhendo os dois. Sabe o que vai acontecer? Depois que você tiver feito o seu fantoche ou a sua arte, que estiver lá bem ruído com o tempo, ele vai encontrar e vai ficar com aquele cheirinho de lento agradável e você vai ter que acabar colocando no lixo, né? E a gente não quer fazer um arco para descartar, a gente quer fazer e deixar guardadinho. Porque você pode utilizar o papel machete para fazer várias coisas, tá? Que nem eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Depois que a gente mistura com a cola, ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. O mel não vai dar para mostrar porque, como já faz, né? Não faz tanto tempo, quando deveria ter feito o piso e não deu para passar o tempo suficiente, ele está um pouco, ainda assim, meio que um tatuão homogêneo com os degredinhos, então um grudadinho, tá? E aí, esse daqui, ó, ele vai ficar desse jeitinho aí. Você pode até processar, tá, gente? O papel, se quiser, no liquidificador, antes de colocar a cola, para ele ficar bem picadinho mesmo. E ele vai ficar parecendo uma massinha de modelar. Depois que ele estiver pronto, você pode usar a sua criatividade. Olha que legal essa aqui que eu trouxe para vocês. Essa imagem, tá? Eu não achei pronto assim, eu pesquei na internet, mas foi feita no papel machê. A gente percebe que ela tem, assim, uns releiozinhos, mas fica bastante bonita depois que está colorido. E aí, você pode fazer um charro, você pode fazer um gatinho ou qualquer outro tipo de objeto. Quando eu era criança, a minha professora me ensinou a fazer esse papel machê na escola. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um fantoche. E ficou bastante legal. Esse fantoche ficou brilhado durante muito tempo. E eu adorava brincar com meus colegas da rua de teatro. É uma dica para vocês, tá, gente? Então, mão na massa, usem a criatividade. E depois que vocês tiverem feito a arte de vocês, marca a escola, marca o coleguinha, para a gente poder curtir a sua tarefa, tá? Tchau, um beijo e fica com eles.